O Ceno Constantinopolitano está em nosso coleto. O número 1 reza aos homens e o número 2 às mulheres. Passamos em dois contos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, De todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho e Gênito de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, Consubstancial ao Pai, Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, E para a nossa salvação, Desceu dos céus. Que se encarnou pelo Espírito Santo, No seio da Virgem Maria, Que se fez homem. Também por nós foi crucificado, Sobre o monso Pilatos, Padeceu e foi sedutado. Resuscitou ao terceiro dia, Conforme as Escrituras. E subiu aos céus, Onde está assentado à direita do Pai. E de novo adivinha em Sua glória, Para julgar os vivos e os mortos, E o Seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, E você é de um Pai e do Filho. E como Pai e do Filho, É adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo, Para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos. E a vida do mundo que há de vir. Amém.